Eu sou o titanão Justiça Isso é a democracia, rapaz, chega aí na calçada. Isso é a democracia, rapaz. Isso é o governador. Camilo, Santana, aqui no Ceará, usando força policial contra o pai e mais de família trabalhadores. Isso sim é ditadura. Isso é a ditadura. Isso é a democracia, rapaz. Isso é a democracia. Isso é a gente trabalhar. Não pode estar com o direito.